Obrigada, Fernando. Desculpa o atraso, eu estava presa em uma outra reunião, mas para mim é sempre um enorme prazer fazer parte dos atos aqui do Direito Já, um grupo que eu acho que é absolutamente fundamental para o Brasil nesse momento. Nós temos essa situação, mais de 300 mil mortos, estamos chegando perto da média de 3 mil mortos por dia, quando a gente olha a média de sete dias. Então, vamos em breve bater esse número, porque não há nada sendo feito para interromper a carnificina que acontece no Brasil agora diariamente. Nós temos 6.300 pessoas na fila de espera para a UTI, e só de imaginar o drama pessoal dessas pessoas e dessas famílias que não sabem se vão conseguir leito para a UTI, para seus entes queridos, as próprias pessoas que estão aí encarando a morte de frente nessa fila de espera, isso é de doer o coração, é profundamente, profundamente entristecedor e desalentador. E o pior de tudo é saber que tudo isso foi uma política de Estado, a gente chegou onde a gente chegou porque foi uma política de Estado. E foi uma política de Estado não por omissão, foi uma política de Estado por intenção. Tudo que foi feito para nos trazer até esse ponto foi intencional. E quando eu digo isso, eu não posso, de maneira alguma, dizer que isso é só, só, entre aspas, o presidente da República. Isso é o presidente da República e todo o seu entorno. Todas as políticas desse governo foram cúmplices para nos trazer a esse Estado de coisas que nós vivemos hoje. A política econômica foi mais do que cúmplice disso que a gente vê hoje. A extinção do auxílio emergencial no ano passado, a recusa em fazer um auxílio emergencial digno, a tentativa de colocar várias outras coisas, tentativa não, bem-sucedida, na verdade, de entortar e de voltar de perna para o ar toda a pauta que deveria estar sendo, que deveria ter como prioridade o auxílio emergencial. Mas, em vez disso, votamos a autonomia do Banco Central. Quem precisa de autonomia do Banco Central no meio de uma emergência, de uma crise humanitária? Quem precisa de uma porção dessas pautas que chegaram antes do auxílio emergencial? O auxílio emergencial, como eu tenho dito, é uma medida de saúde pública. A gente precisa do auxílio para que a gente possa proteger a nossa população. Então, sim, pela CPI da pandemia já, e que ela chegue à conclusão que nós todos já chegamos, que a política de Estado genocida foi uma política de Estado, portanto, intencional, não por omissão.